Oi gente, eu sou o João Vítor, sou o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha TBR pro mês de dezembro. Cara, se vocês forem ver o vídeo de TBR do mês de novembro, vocês vão me apedrejar, vocês vão gargalhar da minha cara, vocês vão ver que eu tenho uma cara de palhaço, porque, se eu não me engano, eu peguei seis, eu falei que eu ia ler seis livros, entre outros, né? Só que daquela lista, nenhum eu li em novembro. Mas é porque, em novembro, eu mudei completamente os meus planos de leitura, porque eu consigo ter uma TBR, montar uma TBR, a partir, né, do planejamento do canal pra aquele mês em específico. Só que durante o mês, aliás, logo no início do mês, eu mudei completamente os vídeos que eu ia postar no canal, e aí, consequentemente, aqueles livros ficaram com Deus, ficaram, né, pra ler aí em algum outro momento da minha vida, e acabei não lendo em novembro. Que a maioria, inclusive, eram algumas fantasias, porque eu ia fazer um projeto de fantasia agora em novembro, não rolou, vai ficar aí pra janeiro, fevereiro, mas algum dia vem aí. Porém, contudo, todavia, esse daqui eu pensei muito bem, tá, nas coisas que eu quero ler, e coloquei aqui todos os livros que eu tenho quase certeza que realmente vou ler em dezembro, que é pra, pelo menos, no último mês do ano, eu não falhar com vocês, né, eu não falar que vou ler e acabar, né, não lendo porcaria nenhuma. Mas, antes de começar o vídeo, de fato, se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Deixe seu joinha aí embaixo, sempre segue nas redes sociais, e arroba cobraletrada em todas elas. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, seja qualquer livro que eu falar aqui hoje, ou, assim, cápsula de café, luminária, lanterna, qualquer coisa, use sempre o meu link, pelo amor de Deus, que você ajuda demais o canal, tá? Ajuda muito, muito, muito mesmo. E também, se você quer apoiar o canal um pouquinho mais, um pouquinho além de só comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, considere tornar-se um apoiador do canal. A partir de R$5, você já entra pro nosso clubinho de leitura, que todo mês a gente lê um livro diferente. Agora, em novembro, a gente estava lendo a Estratégia do Charme, mas agora já vai começar outra leitura aí. Participa também dos sorteios mensais, dos sprints semanais de leitura, e de muita fofoquinha literária. Bom, falando sobre a minha TBR, teve alguns meses aí atrás que eu já estava pensando, quero fazer um vídeo só lendo história em quadrinhos e mangás. E aí eu fiz aquele vídeo de vlog lendo durante 24 horas sem parar, sabe? Vou até deixar linkado pra vocês irem lá assistir, caso vocês ainda não tenham assistido. E aí, desde aquele vídeo, eu fiquei com a vontade de fazer esse vlog de história em quadrinhos, só que durante 24 horas, que nem aquele formato que eu acho que ficou bem legal. E aí eu tiro, né, um sábado, um domingo, leio, 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 leio e crio conteúdo aqui pro canal. Então, eu pensei, vou fazer em dezembro, porque em dezembro eu tenho férias, né, eu entro de férias aí mais ou menos no dia 16 de dezembro. E aí, beleza, já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer em dezembro. Só que, pra, assim, um acaso, me ajudou muito, porque a Mayara, né, minha amiga Mayara do Estante Cósmica, vai justamente em dezembro, e a partir do dia 17, que é um final de semana que já estou de férias, vai fazer uma maratona só de história e quadrinhos em mangás, né? Vão ser 48 horas só pra gente leixar em quadrinhos em mangás. Então, eu falei, pronto. Agora, se eu já estava, assim, querendo, agora eu vou fazer mesmo. Porque tem grupinho pra entrar, vai rolar alguns sorteios. Então, vão lá conhecer o canal da Mayara também, que vocês não conhecem ainda. Vem esse vídeo, vamos participar também? Vamos ver, né, o que cada um tá lendo, discutir, quais as HQs que cada um tá lendo. Então, eu separei três, né, essas três belezuras aqui. Então, essas aqui, com certeza, eu vou ler, tá? Inclusive, são os três novos lançamentos da Galera Record. Eles estão apostando aí nessas três histórias em quadrinhos agora no final do ano. E o primeiro é o Peixe Mágico, do Trung Le Nguyen. Eu não faço a menor ideia se eu tô falando certo ou não o nome desse autor. Mas, enfim, sei que o autor, ele é filipino, porque ele nasceu nas Filipinas. Só que ele tem ascendência vietnamita. Porém, hoje em dia ele vive nos Estados Unidos. Enfim, é uma pessoa muito multicultural, não é mesmo? Mas aqui a gente vai ter muito dessa questão da ascendência vietnamita. Porque o personagem principal, ele nasceu nos Estados Unidos. Só que os pais dele são vietnamitas. Todos eles, até o menininho, estão tentando aprender inglês pra, enfim, se situarem na sociedade norte-americana, né? Só que como que eles estudam inglês juntos? Através de contos de fadas. Todo dia antes de dormir, principalmente ele e a mãe dele, juntos, lêem contos de fadas. Enfim, vão aí aprendendo o inglês, né? Adquirindo vocabulário a partir disso. E o personagem principal, esse boyzinho aqui, ele sabe que gosta de meninos. Aí ele fica, cara, como que eu vou contar isso pra minha mãe? Sendo que eu nem sei muito bem falar vietnamita. Ela não sabe muito bem falar inglês. E aí ele vai pensar em fazer isso, né? Falar isso pra mãe dele, através dos contos de fadas. Então, parece ser uma HQ muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo. Eu não sei ainda o significado, mas tem três cores que predominam na história. O roxinho, que nem eu mostrei. Esse rosinha. E um amarelinho, ó. Aqui tem uma página que tem as três cores. Então, provavelmente, cada cor vai determinar algum sentimento, alguma coisa assim. Talvez. Então, eu estou bastante animado. A outra HQ é a Garota do Mar. Inclusive, todas essas três HQs aqui tem protagonismo LGBTQAP+, tá? Aqui, a gente vai conhecer uma menina que ela tem 15 anos, se não me engano. Ela mora numa ilha. E ela é doida pra sair dessa ilha. Por quê? Porque ela guarda um segredo dentro dela que ela gosta de meninas. Só que ela se vê muito presa ali num ambiente muito... Não... Confortável pra falar sobre isso, sabe? Então, o som da vida dela é terminar o colégio e sair da ilha. Porém, porém, num belo dia de verão, ela vai quase se afogar. E aí, essa outra menina aqui vai salvar ela. E ela vai ficar assim... Meu Deus! Meu Deus! Que menina é essa? Que menina desconhecida é essa? E aí, elas vão amigar. E ela vai pensar... Que relação é essa que estou desenvolvendo com essa outra menina? A outra menina também tem alguns segredos aí pra ser revelados. E a história vai se desenrolar a partir daí. Então, né? Então, mais uma história que promete ser muito, muito, muito fofinha. E olha só os traços. Muito fofinho. Inclusive, essa outra HQ aqui, ó... O Menino Bruxa, é da mesma autora da Garota do Mar. Aqui, a gente vai acompanhar o Menino Bruxa, né? Ele faz parte de uma família em que todo mundo é mágico. Só que, nessa família, todos os meninos, eles crescem para ser metamorfos. E as meninas crescem para se tornarem bruxas. Só que ele é diferentão, né? Ele nunca quis ser metamorfo. Ele sempre se interessou mais pra bruxaria. E ele vai perceber que, em determinado momento ali da vida dele, ele vai começar a conjurar bruxaria. Não sei como é que fala. Fazer bruxaria, enfim. E aí, ele vai ficar nisso, né? Tipo, meu Deus! E agora, como que eu conto pro mundo que, na verdade, eu sou um menino bruxa? E isso vai desenrolar muita coisa aí na sociedade, no meu ambiente familiar. Porque isso é extremamente proibido. Então, assim, promete ser também uma história bem fofinha. Olha só os traços. Muito fofinho. Então, assim... Vem aí a maratona, né? 24 horas, gelando só HQs. E eu prometo que eu vou ler muito além dessas, tá? Até porque HQ eu leio rápido. Então, promete aí, ó... 10 HQs em 24 horas? Quem sabe? O outro livro que eu quero muito, muito, muito ler em dezembro... Esse aqui eu tô fazendo no lançamento de novembro, né? No vídeo que saiu. Vou deixar ele em casa pra vocês irem lá assistir. É porque eu adoro o Lucas Rocha. Eu adoro, adoro, adoro. E desde que ele anunciou que ia lançar Rumores da Cidade, eu já fiquei doido por essa sinopse, por essa premissa. Então, assim... Não quero deixar passar, virar o ano pra poder ler. Então, eu vou ler de alguma forma agora em dezembro, tá? Porque aqui a gente vai... Primeiro que, gente... Olhem essa capa. Essa capa é linda, né? E aqui a gente vai acompanhar a história do André, que é um menino de 17 anos, se não me engano, que mora numa cidadezinha do interior, em que o pai dele é prefeito. E o André sabe que ele é gay. Ele quer muito contar, né, pra todo mundo que ele é gay. Só que como que ele vai fazer isso numa cidade que é extremamente conservadora, religiosa, e, pra acabar de completar, o pai dele ainda sendo prefeito, e ainda sendo candidato à reeleição. E como se não bastasse, ele ainda descobre que o pai dele pode estar envolvido com casos de corrupção. Porém, ele conhece um tio dele, que ele tinha um contato, assim, mais afastado, sabe? Que também foi criado nessa cidade. E ele descobre que esse tio é gay. E ele fica, cara, se o meu tio consigo sobreviver a essa cidade há, sei lá, tantos anos atrás, pode ser que eu consiga também. E aí ele vai começar a maquinar isso, sabe? De, tá, talvez eu tenha um espaço, talvez eu possa, assim, me libertar desses segredos. E aí também vai ter muito dessa questão da corrupção do pai dele, tá? Promete ser um livraço. Eu adorei o Você Tem a Vida Inteira, que é o primeiro livro do Lucas. Então, sim, já conheço a escrita, sei que é muito, muito, muito boa. Conheço o Lucas, já vi ele duas vezes, eu acho, em Bienal do Livro. Estou muitíssimo animado pra esse aqui. O outro é O Legado de Chandler. Esse aqui eu tô... Nossa Senhora, falando pra vocês que eu vou ler há muito, muito, muito tempo. Desde o início do ano. Acho que desde maio, sei lá. E eu já comecei a ler. Ó, eu já li 70 páginas, mas eu nunca continuei. E assim, esse livro é do mesmo autor, de Tipo Uma História de Amor, né? Que é o Abdi Nazemian. E eu amo Tipo Uma História de Amor. É uma das minhas histórias preferidas da vida. Inclusive, tenho até tatuado... Ai, vai dar pra mostrar, ó. O Triângulo Rosa, Que é um símbolo que a gente vai entender melhor quando a gente lê, tipo, Uma História de Amor. Então, assim, gosto demais do Abdi Nazemian. Quando lançou esse livro, eu fiquei doido pra ler. Só que por algum motivo, eu peguei e não continuei. Eu tava até gostando da história. Então, assim, não quero terminar o ano sem pegar pra ler e terminar, né? De fato. Então, vem muito aí. Um outro que eu quero muito ler em dezembro, na verdade, é uma releitura. Que é Brasil, Uma Biografia. Porque esse daqui foi um dos melhores livros escolhidos em 2020. Que vai ser, basicamente, uma história do Brasil, né? Um compilado aí de história do Brasil. Que é um trabalho muito, muito, muito bem feito. Dessas duas historiadoras aqui. Que é a Lilia Schwarz, não sei o que falar o nome dela. E a Eloise Starling. Esse livro, se você gosta da história do Brasil, se você quer se aprofundar, obviamente que é um livro pequeno pra dimensão que é a história do país, né? Só que, ainda assim, é muito legal. Pelo menos pra iniciar os conhecimentos sobre a história do Brasil. E eu estou aí com projetinhos pra ano que vem. Pra, enfim, conseguir entender e estudar um pouco mais a história do Brasil. Até porque, pra quem não sabe, eu estou querendo escrever um livro que vai aí se passar num momento muito específico da história do Brasil. Que eu vou precisar saber mais sobre isso pra poder escrever, não é mesmo? Que é uma meta pra 2023. Então, eu decidi abrir já os trabalhos com essa minha pesquisa, relendo essa maravilha aqui em dezembro. Assim, se você gosta, mais uma vez, eu super recomendo, porque é um livraço, tá? É muito, muito, muito bom. E o último, eu já falei no canal também, no vídeo de lançamentos de novembro, que é Panetones Baratos, do meu amigo Cássio Cipriano. Em dezembro, eu gosto de ler coisinhas de Natal, gosto, inclusive, de fazer um vídeo aqui pro canal indicando histórias de Natal. Então, se preparem, porque vem aí um vídeo de histórias de Natal. E Panetones Baratos está no topo da minha lista para ler e falar nesse vídeo aí de histórias de Natal, porque, assim, é uma história super rapidinha, porque é um conto, promete ser bem levinho, se passando exatamente durante a ceia de Natal. Uma história nacional, com vários elementos nossos. Então, assim, estou animadíssimo também. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já leram uma dessas histórias ou querem ler? Me conta aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!